Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nós tivemos a fatídica declaração de Leonardo Boff a respeito do papado do Papa Bento XVI, chamando de fracassado, e com isso nós tivemos a manifestação de vários padres, de bons padres, dentre eles Padre José Eduardo, que é um padre que eu admiro muito e que foi muito feliz em suas palavras e que junto com o Padre Gabriel Vilaverde, ontem eu soltei o vídeo do Padre Gabriel Vilaverde colocando Boff no seu devido lugar, e agora o Padre José Eduardo acabou de enterrar. Falou toda a verdade mesmo a respeito de Boff. Então eu quero trazer para vocês aqui as palavras do Padre José Eduardo, depois eu coloco o print da sua declaração. Declaração Xiliques de um renegado, Leonardo Boff não consegue perder uma chance de ser tóxico, mas também de dar demonstrações eloquentes de sua própria incapacidade e malícia. Incapacidade pelo não saber escrever. Já se fizeram diversas análises sobre a sua imperícia gramatical. Os seus textos padecem de equívocos subnazianos, especialmente para quem se apresenta como letrado. Mas, para ofender o seu desafeto mor, a saber, o Papa Bento XVI, ele acaba por ofender nada menos do que a língua portuguesa. Em sua postagem, despeitosa para com o pontífice alemão, que não teve a coragem de excomungá-lo, mas apenas a dar-lhe uma discreta censura com a suave pena de silêncio temporário, Coisas pelas quais ele mesmo se apresenta como vítima perpétua, Acompanhado pelos salamaleques de desagravo de seu cordão de bajuladores. Ele escreve um nonsense de proporções oceânicas, como o Papa foi um esforço fracassado de restauração. Além de faltar a vírgula depois de Papa, aliás, faltam outras três vírgulas na postagem, além de espaçamentos após os pontos, ele comete um descompasso lógico entre sujeito e objeto. Como um sujeito pode ser esforço, um esforço, um sujeito pode fazer um esforço, verbo que poderia ser substituído por qualquer outro que o valha, mas sempre pressupondo o sujeito como causa de uma ação. Esforço é um substantivo masculino abstrato. Por definição, não pode ser predicado do ser de um sujeito, mas apenas de uma ação. Mas além da incapacidade, Boff demonstra sua malícia. Ele quer afirmar que Bento XVI fracassou em seu esforço de restauração. Mas, de fato, o que é restauração? Restauração é o ato ou efeito de reparar algo que foi desgastado. Ninguém faz o restauro do que é ruim, mas apenas daquilo que, sendo bom, foi deteriorado pela ação erosiva do tempo ou vandalista dos bárbaros. Este é o ato falho cometido por Boff. Ele se apressa em assumir a culpa do seu próprio esforço de demolição, confessando sublinarmente o seu intento destrutivo. Com efeito, ele não é apenas um frade que abandonou os votos, nem um padre que largou o ministério, mas é um cristão que renegou a sua fé para professar a crença num espiritualismo panenteísta-gnóstico, todo feito de naturalismo misticista e de socialismo verde. Bento XVI, de fato, é um reformador, alguém que cumpriu a missão de cumprir a renovação conciliar numa unidade orgânica com a igreja de sempre. Nada mais oposto do que a proposta de Boff, que, em suma, é a substituição da fé cristã por um difuso espiritualista cósmico, apostasia muito de moda, mas muito a gosto das esquisitices burguesas, nada tendo a ver com os sentimentos dos pobres. Como defensor dos pobres, Boff é ótimo propagador do ecologismo oriundo das fundações internacionais, patrocinadas por grupos multimilionários. As multidões que acorrem hoje a dar último adeus àquele que toda a mídia classificou como antipático demonstram que, longe de falhar, Bento XVI conseguiu criar cultura, originar tendências, provocar novos debates e ser verdadeiramente relevante no cenário intelectual. Apesar de terem estilos e mentalidades diferentes, Bento e Francisco jamais se comportaram como antagônicos. Antes, são símbolo do mesmo, do respeito e da convivência pacífica de diferentes abordagens eclesiais que pessoas como Boff querem tornar impossível, justamente por aplicarem a dialética destrutiva para infernizarem a vida da Igreja. Quando Boff diz que Bento fracassou, sugere uma eclesiologia que tem necessariamente ser suprimida pela outra. Nada mais diferente, nada mais diferente do pensamento do Papa Francisco, a quem ele diz defender, para a qual a Igreja se define naquilo que Hatzinger chamava de comunhão, que Francisco chama de sinodalidade. No momento histórico em que a teologia da libertação migrou para o discurso identitário, típico dos extratos mais burgueses da sociedade e os pobres se convertem em massa para as igrejas evangélicas, especialmente naquelas regiões remotas onde predominou o trabalho das comunidades de base, quem fracassou mesmo foi Boff. Isso apenas demonstra que antes de querer ensinar teologia, deve-se aprender-se a ler e a escrever bem. A teologia não é a pátria para apedêutras. Caso contrário, torna-se tão somente um circo para a exibição de frases de efeito, eslogans vazio, palco de boçalidades, enfim, ambiente pouco adequado para qualquer reflexão que não passe de xiliques de um renegado. Finaliza, então, o padre José Eduardo. Enfim, o padre José Eduardo escreve bem. E escrevendo bem, às vezes escreve difícil. Mas, eu quero aqui simplificar o que o padre José Eduardo disse. O padre José Eduardo disse que Boff está dando xilique porque ele é um renegado. Ou seja, foi pedido a ele que fizesse silêncio. E daí, ele fez como se fosse uma birra e escreve um livro no qual ele fala sobre a infabilidade papal. Será que o papa é infalível mesmo? Ou seja, e daí ele abandona seus votos, abandona o ministério. Mas, a questão aqui é o papa Bento XVI foi o cara que olhou para o Boff e falou assim isso é heresia. Esse pensamento é herético. Esse pensamento está errado. Você não pode pensar. Shhh! O papa Bento XVI junto com São João Paulo II fez assim para ele, ó. Shhh! Essas ideias suas não são católicas. E isso fez com que ele tivesse, entre aspas, a birrinha que ele tem. E por isso ele chama Bento de fracassado. quando, na verdade, é só olhar as comunidades eclesiais de base, que é a base da teologia da libertação, é só olhar a teologia da libertação e nós vamos ver que quem são os fracassados são os teólogos da libertação. São quem apoia esse essa ideologia que é herética. Eles são fracassados e não o papa Bento XVI que foi um grande papa. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.